Sempre em todos nós uma primeira vez Você há de pagar por todo o mal que já me fez Então não terei mais que carregar a nossa cruz Você vai perceber que no horizonte ainda brilha uma luz Quem tanto feriu, esqueceu de amar Se perdeu no tempo e não foi de voltar Quem tanto feriu, esqueceu de amar Se perdeu no tempo e não foi de voltar Há sempre em todos nós uma primeira vez Você há de pagar por todo o mal que já me fez Então não terei mais que carregar a nossa cruz Você vai perceber que no horizonte ainda brilha uma luz Quem tanto feriu, esqueceu de amar Se perdeu no tempo e não foi de voltar Quem tanto feriu, esqueceu de amar Se perdeu no tempo e não foi de voltar Será que vai findar a nossa união? Não há como evitar tamanha ingratidão O meu coração enxerga e não quer ver Não se preparou pra te perder O meu coração enxerga e não quer ver Não se preparou, não se preparou pra te perder Então não tem mais que carregar a nossa cruz Você vai perceber que no horizonte ainda brilha uma luz Quem tanto feriu, esqueceu de amar Se perdeu no tempo e não foi de voltar Quem tanto feriu, esqueceu de amar Se perdeu no tempo e não foi de voltar Há sempre em todos nós uma primeira vez Há sempre em todos nós uma primeira vez Você há de pagar por todo o mal que já me fez Então não terei mais que carregar a nossa cruz Você vai perceber que no horizonte ainda brilha uma luz Quem tanto feriu, esqueceu de amar Se perdeu no tempo e não foi de voltar Quem tanto feriu, esqueceu de amar Se perdeu no tempo e não foi de voltar Será que vai findar a nossa união? Não há como evitar tamanha ingratidão